Bem-vindos à minha casa. Eu vou mostrar pra vocês como as flores, qualquer flor, uma que você pegue num jardim, ela pode fazer o lar da gente mais bonito. Não tem nada mais bonito que a natureza. Sempre tem um arranjo de planta, um arranjo de flores dentro de casa. Natal, Dia das Mães. É um motivo pra eu fazer, mas eu faço mesmo sem motivo também. Eu sou a mais presenteada com os meus arranjos. Eu fui parar nas flores, eu acho que muito pela dureza do jornalismo. Eu trabalho com notícias, às vezes, muito duras. Aí eu saio, compro flor e monto um arranjo que é pra me dar um pouco de alegria, me dar um pouco de prazer. Sempre me ajuda a me sentir melhor. Às vezes, quando eu olho, eu tô há três horas já em pé, feliz da vida. Eu fiquei muito interessada quando eu comecei a brincar com o Flor, mas eu sentia falta de entender um pouco mais. Aí eu fui estudar. Aí eu tive alguns professores e cheguei a fazer um curso fora do Brasil. Aí você tem também uma outra visão. Eu não tenho uma flor preferida, eu gosto de qualquer flor, mas aquele arranjo muito comportadinho, muito redondinho, muito uniformezinho, não sei. Não acho muito legal, porque a natureza não é assim. Na natureza, as flores têm tamanhos diferentes, têm posições diferentes, nascem uma torta. Esse é um Ruscus completamente torto, olha. Olha que lindeza isso. Aí você tem um outro que já é bem mais reto. Aí você vai botar no vaso, um vai se comportar de um jeito, o outro vai se comportar do outro. Você não tem todos eles em pezinho, bonitinho. Não. Cada um é um indivíduo e eu gosto disso. A flor tem todo o prazer de você lidar com ela, né? Você escolhe o vaso, você escolhe a flor. Mas tem também um quê de desapego. Ah, ela é linda. É, é linda. Mas ela vai morrer, né? Então você aprende um pouco também a lidar com isso. É parte da vida. Tem uns arranjos que doem um pouco mais, quando eles vão ficando velhos e você tem que jogar fora. Mas é um exercício importante. Agora tá pronto. Mas eu podia ficar mais três horas mexendo nele. É que nem reportagem. Tem uma hora que a gente tem que entregar porque ela vai pro ar. Então, agora tá pronto. Beleza tem que ter a ver com a gente. Na minha casa, por exemplo, o que eu tenho em casa de mais bonito é a mata. Quando eu preciso ficar em paz, eu fico de frente pra mata, eu fico ouvindo a mata. É muito importante pra mim. Tchau. Tchau. Tchau.